a galera se a gente fosse contar ninguém acreditaria e olha o que eu peguei aqui ó olha o tamanho dessa tilápia galera ó anzolzinho de piaba aqui ó eu tô pegando isca que eu tô pegando piaba com ele para servir de isca né tô utilizando mortandela aí eu joguei bem aqui ó bem aqui na frente eu pensei que tinha enganchado quando eu puxei eu tomo mais um aí do bicho e ele vai para o freto e ainda tá no anzol e ainda tá no anzol galera ó é isso aí galera deixa aí seu like se inscreva no canal valeu pescaria continua vai até noite eu vou mostrando os resultados